Olha só, gente, 42 graus. Tá muito quente, quente demais pro mês de abril. Oi, pessoal. Tudo bem? Acabamos de sair de uma reunião. Na verdade, faz tempinho que a gente saiu. A gente teve uma reunião lá na imobiliária sobre a casa que a gente tá comprando. E eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês, mas eu vou esperar ficar mais calma, porque agora eu tô dirigindo, né? E eu vou lá buscar as crianças, que elas ficaram na casa da minha sogra, os bebês, e a Rafaela, os meus pais, buscaram na escola. Então eu tenho que fazer essa correria. Pegar a criança de um lado, criança do outro. Pronto, já peguei as crianças na casa da minha sogra, agora eu estou indo na casa da minha mãe pegar a Rafaela. Numa dessas, a gente tomou um banho de piscina hoje à tarde. Mas eu não sei, porque eu não tô querendo passar a tarde inteira. Deixa eu diminuir aqui. Eu não sei, porque eu não tô querendo passar a tarde inteira lá na casa da minha mãe. Eu tô querendo ir pra casa, porque eu tenho bastante coisa pra fazer em casa. Então vamos ver. Mas nesse calor não que dá vontade de tomar um banho de piscina, dá, né? A notícia ruim que eu tenho pra contar lá da casa é que vai levar mais uns seis meses pra ficar pronta, por problema na documentação. A gente ficou assim, bem chateado. Mas a gente tá tranquilo, porque o nosso aluguel tá sendo pago pela construtora. É direito nosso, é por lei, já que a casa era pra ter ficado pronta em maio do ano passado. E desde maio do ano passado, então não era mais pra gente tá pagando aluguel, era pra gente tá pagando as prestações da nossa casa, né? Mas por culpa deles, isso não está acontecendo. Então a gente também não tem que ficar pagando aluguel. O que acontece é o seguinte, é que o cara, o dono da construtora, o dono do imóvel, tá começando a ficar meio chateado de ter que ficar pagando aluguel. E outra coisa, é o valor da casa no contrato, né? O valor da casa que a gente acertou no contrato o ano passado, hoje já não seria mais o mesmo. Já valorizou, no caso, valorizou bastante. Então, se ele quer cancelar o contrato, ele vai poder reajustar esse valor e vender pra outro mais caro. E não vai precisar pagar o nosso aluguel. Então, pro construtor, seria vantagem ele desfazer, né? Desfazer o contrato. Mas a gente bateu o pé, a gente quer continuar com esse contrato. A gente quer comprar aquela casa, né? Aquela casa, pelo valor que foi acordado ano passado, que é o correto. E a gente vai ficar esperando até a casa ficar pronta e eles vão pagar o nosso aluguel. É isso que a gente quer. A gente tem todo o direito. Tivemos muito prejuízo nesse tempo. Não só emocional, por conta da espera, mas também a Rafaela tá estudando longe pra caramba. A gente mora num bairro, a gente matriculou ela lá perto da casa onde a gente vai morar. E é 15 quilômetros de distância. É muito longe. Então, tivemos muito prejuízo por conta dessa demora. E não é assim, ah, vamos desfazer o contrato. Não, se ele quiser desfazer o contrato, a gente vai pedir uma multa. A gente vai cobrar uma multa por conta desse transtorno todo que a gente teve de ficar esperando a casa ficar pronta. Desse transtorno, estresse emocional da casa de não ficar pronta nunca. De falar que vão entregar numa data e nunca chegar a essa data. Era pra ser entregue em maio do ano passado. Falaram que ia estar pronta em maio do ano passado. Então, compramos em abril, achando que no outro mês já ia estar pronta. Não ficou pronta em maio e eles tinham um prazo de cento e não sei quantos dias que poderia atrasar a obra. E esse prazo extrapolou no dia 28 de janeiro. Então, a obra já está mais do que atrasada. E esse estresse que a gente teve de ficar esperando e de nunca ficar pronta e de matricular a Rafaela numa escola lá perto de onde a gente vai morar. Que é longe pra caramba de onde a gente está morando. E assim, sabe, ele pagar o nosso aluguel é o mínimo que pode estar fazendo. É o mínimo. E o contrato foi feito, o acordo foi feito. Se eles quiserem cancelar, a gente vai pedir uma multa e devolver todo o dinheiro que já pagamos. Que a gente já deu a entrada, né? Devolver todo o dinheiro que pagamos com juros. Esse seria o correto. Aí tudo bem, a gente vai atrás de outro imóvel, né? De outra casa. Mas é isso, gente. Quem puder aí estar orando por nós. Orem por nós pra que dê tudo certo. Porque agora chega de comprar coisa na planta. É que a gente levou azar mesmo. Mas eu conheço muita gente que compra na planta e recebe o imóvel antes até do prazo da construtora. Porque a gente não levou muita sorte. Bom, gente, então. Passamos a tarde inteira lá na casa da minha mãe. Ganhei um vestido novo desse daqui. De aniversário ainda. Porque minha mãe não tinha me dado o desenho de aniversário. Ela me deu esse vestido. E a gente tomou banho de piscina. E eu não gravei nada. Porque meu celular tava acabando a bateria. Aí consegui colocar pra carregar lá um pouquinho. Então é o seguinte. Estamos indo lá buscar o dano trabalho. A Rafa tá com dor de cabeça. Tá toda molenga. Parece que ela pegou. Não sei se ela pegou alguma virose. A minha mãe saiu da piscina. Eu continuei na piscina. Mas é tarde toda na piscina. Mas eu fiquei girando. Na piscina eu fiquei topo. Aí eu saí com os bebês da piscina. E a Rafa ficou rodando lá, girando. Ai, agora tá passando mal. Ai, não tô com vontade nenhuma de fazer comida hoje. A gente vai chegar em casa tão tarde, cansada. Pede pizza. Vamos pedir uma pizza? Vamos. A felicidade da Rafaela. Porque não tem comida melhor do que pizza. Não tem comida melhor do que pizza. Gente, é uma tristeza estar de dieta. Mas é que assim, não é que é uma dieta. Eu tô tentando, assim, fazer... Ter uma alimentação melhor. Proporcionar uma alimentação melhor, né? Pra minha família, pros meus filhos e pra todo mundo. Comer mais salada. Feijão com arroz todo dia. Ai, mas gente, olha... Mas lá, uma vez ou outra, tem que ter, né? Uma coisinha diferente. Estão dormindo ali atrás. Eles estão dormindo porque eles estão muito cansados. Muito cansados, gente. Eles quase não dormiram a tarde. Ainda passaram a tarde, quase a tarde toda na piscina. E só brincando. Eles devem estar... Estar super cansados. 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 Estar super cansados.